Yeah Cala a boca Clube da luta aqui do outro lado Tem uma torrezinha aqui que a gente pode estar comprando Mas eu quero focar diretamente nas missões principais E antes de entrar em alguma missão, galera Eu vou logo comprar aqui as armas Porque vocês sabem que quando chega Nossa, eu consegui comprar Quando chega na missão, a gente não consegue mais comprar bala, mano Pra gente poder jogar aí, beleza? Então eu tô com as duas pistolas aqui E vou ver qual é a missão aqui da Vera Vamos ver o que ela tem a nos oferecer, beleza? Encontre Vera e Karen para um drink casual Você merece, ah, beleza, então, vamo lá Agora, Mickey the Wallet Foi esse uppity little punk com um estudo Um armado fracasso mais curto do que o outro Então ele decidiu Yeah, yeah F***, vamos beber Sim Passe-lhe O que é o problema, filho? Vamos, Jason, vamos celebrar Você precisa champanhe em sua boca E um parque de títulos em sua face Olhe os skanks que funcionam para mim We're taking you to sensation, my treat Nope, false You're already over budget this week Listen to this one, Jason We had an arrangement, Vera Is that you, Frank? You're forcing my hand here Out of respect for Johnny I've tried to keep the peace Hey, Frank You picked the wrong team, kid Caralho, o maluco é brabo É, parece que o Frank veio aí E a gente conseguiu uma submetralhadora aqui, cara Que maneiro, mano Eu não tinha essa arma ainda Arma totalmente bonitona Vamos matar os capangas aqui do Frank Que ele veio putaço aqui Nesse bordalzinho aqui onde a gente tava, mano E o bagulho vai ficar doido aqui Eu imagino, mano Caralho, eu tô pedindo pra gente se juntar lá com elas Que ela vai dar cobertura Eu não quero tomar nenhum tiro, hein, meninas Pelo amor de Deus, me protejam Não estou com o colete, eu vou morrer Você tem um plano? Sim, pegue no assalto Ha, ha, ha Ha, ha, ha Find a Kendrick Você, puta quebra Estou feliz, você vai pegar suas bolhas O que você está fazendo? Ha, ha, ha A galera é louco, mano, mano A galera é louco, mano, mano Nossa, o Frank ali tá teragassado, mano Vou matar os capangas aqui Que o bagulho tá ficando um doido O Frank tá ali no meio também, cara Só não tô conseguindo encontrá-lo aqui Na hora do tiro-take Aquele tá ali também Vou ficar aqui nesse coverzinho aqui Só metendo bala nos caras Porque eu não quero perder muito sangue Porque provavelmente vai ter alguma perseguição de carro aí E vai ser mais difícil ainda de De matar o pessoal E segurar as balas, né Vou jogar granada Deu de um local fechado Caraca, mano, a vera louco, anda Vou ficar atacando granada, então Já que ela tá infinita ali Acho que até munição tá infinita Vai ter que ver nada, não chega lá Eu tô jogando granada aqui Mas... Ah, não, aí não, aí não, aí ele estrapalou Não é só bala nele, mata esse danado Eu tô indo Certo, não é só para ninguém Sou para vocês Vem cá Vem cá Vem cá Não é só para alguém Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele parece bem para mim. Olha, veja? Ele está moando e coisa. Oh, bom. Você está certo. Ele está bem. Acabou e brilhante, chit-heel! Eu quero que você conheça algo, Jason. Eu sou uma alma empatia. Você pequena coisa com a crew de Vera, tentando começar uma pequena revolução, uma pequena... Uprison, eu não culo você. Você é jovem e mal. Eu seria capaz de deixar tudo isso se fosse apenas você e eu. Infelizmente, se eu fizer isso, outras pessoas podem ter a ideia errada. Eles vão pensar, o que é para me impedir a correr no trono? Você sabe o que eu quero dizer, Jason? F*** você, Frank. O que? F*** eu? F*** você! Você sabe onde eu fui! Menos! A minha porrada vai comer aqui. Então, aqui é o que vai acontecer. Se você puder sair daqui, você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar para o que você custa. Você vai aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender a aprender. Eu não sei se tem alguma aula aqui de Karate, sei lá, de Judô, alguma porra assim. Para aprender alguns golpes legais aí na hora do combate, mano. Mas caia fora da linha. Faça algo que eu não gosto. E eles estão todos mortos. E então... Você é morto! Eu não toquei esse cara fora de propósito, Frank. Bem, ele caiu. Isso é tudo que importa para mim. É, será que a gente vai voltar para o Frank, mano? É. É. Ei! É Ronny! Eu ouvi que você tirou um monte de f*** e pegou um monte de nomes de Frank's Creepy Dungeon. Como você ouve isso? Eu conheço pessoas. Escute. Você quer combater assim assim? Você vem me ver, ok? Claro. Certo. Certo. Volta, mas eu não sei daquilo aí. Eu preciso de você passar para a sala de cidade. Um amigo de minha equipe está esperando você. E Jason, lembre, não tem f***. Porém, eu não sei de quem eu não sei da nossa mente. Eu acho que é hora de conversar. É hora de conversar. É legal, mas eu acho que você tem um número errado. Eu acho que não, Jason. Precisamos falar sobre seu irmão. Meu irmão morreu há muito tempo. Quem é isso? O que você gostaria de saber? Vem me encontrar. Essa parte do jogo é muito escura. Eu não consigo passar pelos locais. Não sei se tem uma passagem aqui, se é uma parede invisível. É bem louco, mano. Eu vou clicar no mapa pra você sair por aqui fazendo alguma missão. A porta é ali, ó. Que missão que eu faço agora, mano? Tem esse AF aqui. Frank quer um novo avião e você vai roubá-lo. Tem também. Um dos amigos de Frank precisa de um favor. É, mano. É tudo voltado ao Frank agora, velho. Vamos ver esse aqui do avião. Você nunca ouviu de Dr. Paul Severn? A cara atrás das iniciativas de saúde pública. Cone needles, condos e tudo isso. A cara que está toda na televisão. Eendorando seu amigo, Reverend Goodman, por meio? Eu recebi esse avião. Eu recebi esse avião, na verdade. Um pouco de semana atrás, o Severn e eu se encontram em uma aução. E nos encontramos em uma guerra de pedaços sobre um avião de estrangeiro. E sendo o garoto que eu sou, eu deixei ele ganhar. Então, ele ganhou do brilho do brilho do brilho do brilho. E você conseguiu pedir o avião do seu avião no mesmo tempo. Com o dinheiro. O problema é que eu realmente queria esse avião. Então, você vai conseguir para mim. Você quer que eu peguei um avião? Isso não é exatamente algo que eu posso desligar no meu copo. Desligue seu avião por tudo que eu posso. Só vá para a marina e faça o trabalho. Agora! olha lá velho. Nossa, aquele carro ali é muito maneiro, mano. Deixa eu tentar pegar esse aqui. Olha, ele parou. Ele parou ali, na frente ele parou. Ele parou ou ele sumiu? Ele sumiu, mano. Olha, olha. Nossa, velho. Carro muito maneiro mesmo. Vocês viram, galera? Muito show, mano. E o outro carrinho ali tá entrando aqui, ó Tá entrando aqui Mas não é esse, né, mano Aquele lá era mais Aff, velho, de novo Aqui, 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 aqui Ele aqui, ele aqui, ele aqui Porra, mano Nossa, me atropelou, velho Eu quero aquele carro ali, mano Pelo amor de Deus Corre, Jason, corre, Jason Faz o carro parar, faz o carro parar De novo a parada, ele tá com a polissomia Ah, mano Brincadeira, velho Brincadeira, mano Dois carros que eu perdi Ó, esse aqui é bonitinho Vou pegar Pega esse carro, Diego, pega esse carro Isso Isso, pega o carro, vô Isso aqui é maneiro, velho Ó Polícia aqui não viu nada, beleza Ah, mano, o cara ficou jogando aqui pra cima de mim, velho Sai da frente, sai da frente Isso, deixa eu passar, moleque Ah, moleque Nossa, esse carro aqui, ó Para na frente dele aqui Eu quero isso, eu quero isso Pega, pega E a polícia ajuda Boa, Jason Galopino nível 1 Nossa, carro bonito, hein, velho Não, não, era aquele carro ali, ó Era aquele carro ali, mano Eita, nossa Ih, tô lembrando pra parar, mano Dentro do canteiro, velho Como é que eu saio daqui agora Com o carro, mano Ah, mano, aí Peguei o carro pra deixar ele aqui, mano Dentro do canteiro Mano, tô bolado agora Meu carro tá ali na frente, ó Tentar pegar esse carrinho aqui, ó Esse aqui deixa ele ter bonitinho Esse aqui deixa ele ter velho Boa disso, boa disso Boa disso, ó Pronto, galera, tá bom Ficou meio segundo ele com o carro Já fez merda, então não era pra ser nosso mesmo, não Ah, velho, só pra frente Boa Nossa, muito bom dele chegar lá Nossa senhora Porta pra cá, claro Pronto Chegamos Ó, o Hidro Avião, né O Hidro Avião em Nevada não precisa de um avião Caramba Desculpa Desculpa, pessoal Nada está entre um homem e um avião Agora, para a parte divertida Roube o avião, bem simples Mano Essa missão aqui vai ser sinistra, mano Quer saber, mano Bate-bate tudo no meu Caramba, aí, toma um bom Não sei que é o que era o Toronto Não é o Frank Não tem como é que é ele Mas eu nunca ganhei Não errei, mas eu nunca ganhei Mas eu nunca ganhei Boa E agora como é que faço aqui, mano a nossa mano não muito maneiro muito maneiro é muito muito legal mano e olha a cidade velho que é muito legal mano e tipo você coloca ali no lado direito ele acelera beleza e depois só controla só a direção mano olha vê se é que não parece aquele aeroporto no meio do deserto lá do chá do gt sandra jovem nossa velho é aquilo ali quando o passado domingo você abusar você usada que galera vou usar a gente tem é possível quase nesse avião de cara no chão nossa e o meu deus olha isso não é muito top até umas cidadezinhas aqui uma cidade não mais casinhas né olha que legal mano tá olha um carro de ouro ali mano a gente vai pousar na água aqui claramente né e dá mais uma chance aqui beleza diminui tudo aqui a gente vai ó certinho a gente vai ó certinho a gente vai ó certinho é a gente fez a missão aí pra ele só que ele achou que teria resistência do jason é para trabalhar com o frank mas bom galera o vídeo vai ficando por aqui beleza o homem pássaro e jason ele acabou de sequestrar um avião aí pro frank e voltamos a fazer as missões do frank mano parece que tá tudo bem resolvido pelo lado do frank mas a gente não sabe o que aconteceu com a cara e nem com a vera ela saiu com a cara e lá dentro do bordel né ela levou um tiro no ombro infelizmente a gente não teve mais contato com a vera e nem com a cara a partir desse momento eu espero que elas estejam bem beleza eu quero continuar continuar eu quero continuar continuar eu quero continuar com a vera e com a cara porque o frank foi um cara que nem se sei lá mano ele nem parou para ouvir o jason na hora que o cara lá foi nocauteado porque ele tinha apostado muito dinheiro no quinto round e o frank e o jason na verdade ele acabou dando um soco no rapaz ele não aguentou até o quinto round então o cara perdeu por resistência mano não foi porque o jason queria ganhar mas o frank não quis ouvir essa parte do jason e queria matá-lo de qualquer forma e quem abraçou a causa do jason foi a própria vera e a cara então acho nada mais justo que ficávamos em débito aí com a vera e com a cara do que com o frank né mano a gente não sabe muita coisa que aconteceu antes mas a gente sabe que dali o frank já mostrou-se um cara que ele não aguenta conselho que é que as coisas sejam feitas do jeito dele e quando não sai conforme esperado ele mata a pessoa mano isso aí é muito triste mano então tamo junto galera a gente vai tentar continuar com a vera e com a Karen vamos ver se da próxima vez aí nas próximas missões aí a gente consegue contato com elas valeu tamo junto galera deixa o like no vídeo se inscreva no canal um forte abraço pra vocês valeu e fui